O presidente Jair Bolsonaro sobrevoo hoje de manhã a região metropolitana de Recife e anunciou um pacote de medidas para ajudar a população mais carente a se reerguer depois das tragédias provocadas pelas chuvas. O sobrevoo de helicóptero foi nas áreas mais afetadas pela chuva em Recife, Olinda e Paudalho. As imagens mostram deslizamentos de terra e alagamentos em vários pontos. Na descida, Bolsonaro se juntou a ministros do governo federal e anunciou um pacote de medidas para ajudar moradores das áreas mais afetadas. O governo vai antecipar parcelas do benefício de prestação continuada e do Auxílio Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai disponibilizar um bilhão de reais para a construção dos bairros que foram destruídos. E com o alagamento de agências bancárias, o presidente da Caixa Econômica Federal anunciou que a transferência de renda será feita em contas digitais. Bolsonaro também disse que vai ajudar as prefeituras com mais liberação de recursos à medida em que o governo federal for acionado. Essa iniciativa começa com o respectivo prefeito, decretando calamidade total ou parcial em seu município. Isso segue para o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele reconhece, publica. Publicou em 48 horas, é isso mesmo, Pedro? No mesmo dia, ele libera os recursos. Também foram assinadas medidas provisórias que devem liberar crédito para a compra de colchões e alimentos, tanto para a população afetada quanto para as equipes de resgate. Além da ajuda do governo federal, o governo de Pernambuco também deve investir cerca de 100 milhões de reais para a compra de mantimentos. Os governadores do Amazonas e do Distrito Federal, Wilson Lima e Banês Rocha, também devem disponibilizar equipes do Corpo de Bombeiros para ajudar no resgate de pessoas. Este vídeo mostra que a força da água tem devastado alguns bairros e arrastado casas. A equipe do Ministério da Cidadania, que corresponde à parte de assistência social, está aqui desde ontem. Fica a equipe do governo federal aqui em apoio aos municípios, principalmente no que diz respeito aos alojamentos provisórios. Esses alojamentos que atendem a todos que estão desabrigados e desalojados nesse momento.